Nesta semana, o estudo desta semana mostrou o significado da purificação do santuário após os dois mil e trezentos anos ou as duas mil e trezentas tardes e manhãs da profecia de Daniel 8,14. Não se tratava da volta de Jesus, conforme Guilherme Miller entendia, e sim do início da obra do juízo investigativo, do juízo pré-advento, efetuado por Cristo no lugar santíssimo do santuário celestial. O santuário terrestre apontava para o santuário celestial. O santuário terrestre era um tipo do santuário celestial. Lembram-se, o Senhor falou para Moisés, faça o santuário conforme o modelo que eu vou te mostrar. E o modelo que o Senhor mostrou era o santuário celestial. No santuário terrestre havia sacrifícios diários, havia sacrifício contínuo, o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde, chamado sacrifício contínuo, e havia sacrifícios pelas ofertas, pelos pecados, ofertas pelos pecados. Esses sacrifícios, todo esse conjunto de sacrifícios, milhares de sacrifícios, apontavam para o Senhor Jesus Cristo. Mas havia um serviço especial, um ritual especial, que era feito uma vez por ano, no dia da expiação, no dia do perdão, no Yom Kippur. Esse era o ritual que provia a purificação do santuário terrestre a cada ano. Todos os pecados, todos os sacrifícios que eram feitos em função dos pecados, todo o lavamento de sangue, ele simbolizava, através da aspersão do sangue, na cortina do santuário, no altar de bronze ou no altar de ouro, que estava dentro, o altar de incenso, que estava dentro do lugar santo do santuário. Todo isso representava que os pecados ficavam sobre o tabernáculo. O tabernáculo ficava como um repositório dos pecados do povo, da nação. E a cada ano, então, era preciso purificar este tabernáculo. Era preciso purificar. Era a eliminação dos pecados. O ritual do dia da expiação mostrava a eliminação dos pecados. Um primeiro momento, com o primeiro bode sendo sacrificado pelos pecados e o seu sangue aspergido. E, num segundo momento, a eliminação dos pecados, a eliminação do mal, a atribuição dos pecados a Satanás e o bode, então, sendo enviado para o deserto, para morrer de um deserto longe do acampamento. Essa era a consolidação da salvação. No santuário celestial, que é o antitipo, quer dizer, o real, a purificação do santuário significa o juízo investigativo. O que é esse juízo investigativo? Olha, quando o Senhor Jesus voltar, ele vai atribuir a cada um a sentença. Como diz na Bíblia, a cada um segundo as suas obras. O juízo investigativo é um juízo que se dá antes da volta do Senhor Jesus para confirmar o caráter daqueles que poderão ter acesso à vida eterna. Aqueles que se arrependeram, confessaram e aceitaram o perfeito sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus não poderia dar a vida eterna a quem quer que fosse sem demonstrar ao universo que eles mereciam esta vida eterna. E isso só se dá por conta da intercessão do Senhor Jesus Cristo no santuário celestial, no lugar santíssimo do santuário celestial, purificando, então, o santuário celestial a partir da data calculada por Guilherme Miller, 1844. Veja, por favor, o texto da nossa lição. Ellen White descreve a atuação de Jesus em nosso favor no juízo e o nosso papel. Veja o que ela diz. Veja, isso está no livro de Salmo, capítulo 51, verso 17. O Senhor Jesus não justifica os pecados, não desculpa os nossos pecados, mas ele atribui a ele agora esses pecados. Eu os conheço, eu gravei na palma das minhas mãos. Eu sei o nome de cada um deles, ele sabe o meu nome, ele sabe o seu nome. E ao acusador do seu povo declara, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Não é esse um tição tirado do fogo? Esse é o texto de Zacarias, capítulo 3, verso 2. Veja, irmãos, é o Senhor Jesus que nos representa. Ele não diz assim, Senhor, não considere os pecados dele. Os pecados dele não foram graves. Eles foram graves, sim. Sim, mas eu os tenho, eles depositaram a sua fé. O Senhor Jesus é o nosso sacrifício, ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso advogado, como estudamos na lição dessa semana. Por que ele tem todas essas funções? Para nos salvar. Agora que o Senhor Jesus toma todas essas atitudes, todas essas atribuições e funções para prover a nossa salvação, qual vai ser a nossa atitude diante dessa situação? Estamos no juízo diante de Deus. Qual deve ser a nossa atitude? Estamos no meio do juízo investigativo, que vai dizer se podemos ou não, nós que somos crentes, se podemos ou não adentrar a vida eterna. Ainda um texto da nossa lição. O fato de os reconhecidos filhos de Deus serem representados como estando na presença do Senhor com vestes sujas, deve levar à humildade e ao profundo exame de coração. Todos os que lhe professam o nome, os que estão de fato purificando o caráter mediante a obediência à verdade, terão de si mesmos uma opinião muito humilde. Qual deve ser a nossa atitude, irmãos, diante desse julgamento? Diante desse julgamento a que estamos sujeitos e a que vamos participar? Qual deve ser? Humildade. Exame de coração. Devemos examinar o nosso coração, a nossa mente. Estamos realmente nos empenhando em fazer a vontade de Deus? Devemos ter um temor a Deus, mas um temor reverente, não um temor de medo, mas um temor de nos colocarmos na nossa situação, na nossa miserável situação pecaminosa diante de um Deus santo. Devemos nos entristecer pelo pecado. Isso quer dizer que devemos ter prazer em praticar o pecado. Não devemos ter prazer em não obedecer à vontade de Deus. E devemos apresentar um arrependimento. Um arrependimento verdadeiro. Um arrependimento real por aquilo que fazemos contrariamente à voz de Deus. Mas acima de tudo, irmãos, diante desse juízo, diante do Senhor Jesus como nosso representante, como nosso sacrifício, como sacrifício por nós, dele como nosso sacerdote, como nosso advogado, nós temos que ter absoluta gratidão. Gratidão total a Deus, que providenciou o plano eterno da salvação. Que disponibilizou esse plano eterno da salvação através da Bíblia Sagrada. Que efetivou esse plano eterno da salvação através da morte do Senhor Jesus e da intercessão do Senhor Jesus no Santuário Celestial. Veja nós para concluirmos o texto de Hebreus, capítulo 7, 25. Eu vou ler esse verso na nova tradução da linguagem de hoje. E por isso ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele. Porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor deles. Como é que é isso, irmãos? O Senhor pode nos levar diante de Deus. O Senhor Jesus pode nos levar diante de Deus. E ele pode fazer isso a qualquer momento. O verso diz assim, ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele. Eu quero, irmãos, ir a Deus por meio do Senhor Jesus. Mas, irmãos, só podemos ir a Deus por meio do Senhor Jesus. Nós nunca poderíamos ir a Deus por conta dos nossos próprios méritos. Mas nós vamos a Deus por conta dos méritos do Senhor Jesus. Como estudamos nessa lição, por conta do sangue do Senhor Jesus. O caminho de sangue do Senhor Jesus, que nos leva desde o altar do pátio, nos leva até o lugar santo e nos leva até o lugar santíssimo, no propiciatório, onde está o Senhor Jesus, onde está a manifestação do Senhor Deus. É isso que o Senhor Jesus faz para nós. E eu quero agradecer por isso. Quero agradecer por cada um de nós que estamos sob essa graça, sobre a graça do Senhor Jesus. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, pelo belo estudo que tivemos essa semana acerca do santuário e acerca da intercessão do Senhor Jesus, nosso sacerdote, nosso sacrifício e o nosso advogado junto ao Pai. Nosso advogado, para que a gente possa não ter medo. Como diz Pedro, quando vocês pecam, estou falando isso para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Senhor. Eu quero mesmo que Jesus Cristo seja o meu advogado, seja o advogado de cada um de nós. E ele se constituiu dessa forma. Só precisamos aceitar. Eu quero aceitar Jesus como meu advogado. e quero que cada um de nós faça isso. Deus nos abençoe a todos e nos dê um sábado feliz. Eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, quero desejar a todos um feliz sábado. Deus abençoe a todos neste novo sábado com as suas igrejas, as suas famílias, seus filhos, netos. Sejam felizes. Como dizemos, sábado é o dia da alegria. Você não pode ficar triste no dia de sábado. O Senhor, na verdade, não quer que você fique triste em dia nenhum. Mas sábado ele quer que você seja especialmente feliz. Tenha, então, um feliz sábado.